Aaaaaaah! Bem-vindos ao segundo jogo. Vocês deverão adivinhar qual é o vidro comum e qual é o temperado. Vocês têm dois minutos para cruzar a ponte. Vão. Mas que maravilha! Isso vai ser fácil! Aaaaaah! Como é que ele fez isso? Viram, rapazes? Tudo o que precisam fazer é escolher o que vocês acham que está errado. Se chama Psicologia Reversa. Aaaaaah! Uhuhuhui! E agora, qual você acha que é? Aaaaaah! Yep! Eu cuido disso! O vidro mais fraco pode quebrar se eu fizer minha rima pesada em alta frequência! Aaaaaah! Hã? Boris! Eu vou te derrotar de novo, Boris! Sabe por quê? Eu juro que se você não calar a boca... Eu sou um ladrãozinho, Boris! É pra você, Amatuê! Aaaaaah! Amongas, Amongas! Amongas, Amongas! Amongas, Amongas! Amongas! Alguém entendeu alguma merda que lhe disse? Não é essa ideia! Se acalme, crianças! Eu sei ver qual é o certo! Eu dei uma aula de fabricação de vidro em 97! Olhando para o vidro temperado de lado, você pode distinguir a refração do... Aaaaaah! Aaaaaah! Certeza que a turma toda reprovou! Mas nós dois sabemos qual é obviamente o certo! Aaaaaah! Aaaaaah! Me faça voar, pra com as estrelas eu br... Aaaaaah! Haha! Pente ganhou de novo! Tempo esgotado! Tchau! Aaaaaah! Tchau! Tchau! Aaaaaah! de fãs para fãs, sem intenção de quebra dos direitos autorais. Não deixe de passar no canal original da animação para prestigiá-lo. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.